Essa é uma potente receita para combater a queda de cabelo É uma receita que vai fortalecer os fios, reconstruir as fibras danificadas E devolver saúde e muito brilho aos seus cabelos Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação Deixe seu comentário para que eu saiba da sua participação nesse vídeo E se você é novo no canal, te convido a se inscrever Nesse canal tem vídeo todos os dias Agora amigos, vem comigo para o passo a passo Vamos usar nessa fórmula duas colheres de sopa do shampoo da sua preferência É necessário também uma colher de sopa do óleo de cenoura O óleo de cenoura é riquíssimo em vitamina A, vitamina C Vão ajudar a estimular o couro cabeludo Fazendo com que o cabelo nasça rapidamente Vão eliminar os problemas do couro cabeludo que está causando a queda no cabelo A quebra dos seus fios vai fortalecer, encorpar, deixar os cabelos mais brilhosos, realmente recuperados Vamos usar somente uma colher de café do óleo de cenoura Misture bem Aplique esse shampoo modificado em todo o couro cabeludo e comprimento dos fios Faça uma leve massagem por cerca de 3 minutos Depois desse tempo é só enxaguar bem para eliminar todo o produto E você pode finalizar como desejado Faça isso somente 3 vezes na semana E você vai ter uma recuperação rápida dos seus cabelos Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje Se você gostou, não se esqueça de deixar um like Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo Eu vou ler seu comentário e responder o mais rápido possível E se você é novo no canal, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho Aqui tem vídeo todos os dias Até o próximo vídeo Tchau